Fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal e galera o vídeo de hoje é sobre esse telefone aqui é o UMIDIS POWER 3 tá esse é um telefone da UMIDIS muito bom e o que acontece ele deu problema na bateria aí você liga ele aí ele não liga ou quando liga desliga e da bateria 50 poucos por cento você bota para carregar ele carrega você liga o telefone ele fica um minuto e desliga enfim eu fiz os testes a gente descobri que a bateria dele tinha dado o pau né então o que que eu fiz eu encomendei outra bateria lá do Aliexpress tá a gente vai fazer a troca da bateria dele agora eu vou fazer um review para vocês beleza galera bem simples tá não tem mistério a gente vai precisar dessas duas ferramentas aqui que já vem junto com a bateria tá quando você compra tá então o que acontece eu não ia nem fazer esse vídeo mas aí eu resolvi fazer para ajudar aí que eu tô vendo muita gente com dúvida em relação a essa troca e esse telefone aqui apesar de ser lacrado você olha se ele é lacrado ele não é tá o que você vai fazer com essa chavinha aqui ó você tá vendo essa borda aqui dele ele tem uma borda aqui que pega na casa na verdade isso aqui é uma capa tá bom você com um jeito vai enfiar aqui ó na travinha ó para procurar aqui o lugar certo chover aqui ó procura pelos bico ó ó entrou tá vendo ó entrou você arrasta ó soltou com um lado ó destravou do outro corre corre em círculo ó tá vendo você vê aqui que já tá solto ó você vem seguindo tá sempre na beirinha arrastando ó o lado de cá também ó pronto destravou aí é só você retirar ela é uma capa normal lembrando antes de fazer esse procedimento tire o cartão de celular do chip e memória tá que ele fica travado aqui só pode quebrar essa gaveta um detalhe muito importante que esqueci de falar primeiro tira essa gaveta depois você vai fazer esse procedimento então ó soltamos a bateria soltamos a capa tá vendo ó é uma capa apesar de parecer brindado mas não é aqui é o sensor tá se eu sozinho de dele e aqui ó a gente vai tirar todos esses parafusos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parafusos vamos soltar todos esses parafusos parafusos aqui tá vamos retirar essa base aqui vou tirar os parafusos vou voltar com o vídeo para não ficar muito longo parafusos retirado tá eu vou pegar aquela pecinha de novo ó eu vou colocar aqui do lado ó tá vendo lado isso aqui vou levantar com muito cuidado ó só que solta tá vendo aqui é bem simples não não tenha medo você pode fazer casa que não tem erro tá então aqui é o sensor da digital a gente vai retirar ele aqui ó você pode vir com a paletinha mesmo aqui por trás ó levanta aquele solta agora a gente vem aqui na bateria a gente vem aqui na bateria e essa bateria ela normalmente vem colada aí você vai colocar aqui as patulazinha em volta ó vai tentar descolar ela também não é difícil não é só você com jeito a gente vai descolando ela aqui pela lateral ó e a gente vai conseguir essa aqui como tá ruim eu posso até puxar mas ó você puxa com cuidado tá vendo ela tá com cola ó você vem botando aqui o fletezinho ó coloca ali para dar uma pressão agora se você não conseguir com isso aí você pode pôr uma chavinha tá tomar cuidado para não furar bateria isso aqui é perigoso ó só descola de um lado devagarinho descolando ó ideal seria você usar uma peça de plástico né eu tenho uma outra zinha aqui também ó isso aqui você pode usar a caneta a tampa de caneta e jeito que você achar melhor tá isso aqui é meio chatinho mesmo mas cuidado para não não ficar as peças ó vem puxando tá vendo aqui ó aqui tem o fretezinho da tela tem que ter cuidado e vamos soltando olha ela sai é chatinha mas tá aí tá quase lá é uma cola aqui dentro então você tem que vir escolando ela que ela é chata mesmo de tirar mas vamos fazer o vídeo aí sem corte para galera ver bom então a gente vai aqui pegar outra fitinha isso é chato mesmo ó você vai vir em volta aqui ó já até para escolher ela pula tem que ter muito cuidado na hora de colocar uma coisa dentro aqui romper esses flats tá então ó tiramos a bateria certo agora vamos colocar outra nova e aí a mesma posição tá o que que acontece no kit tem essas duas fitas aqui ó a fita para você usar dupla face nela tá vendo ó então a gente vai colocar aqui ó a mesma posição tá vendo a gente vai encaixar aqui na direção do flat certinho vamos chegar aqui para o lado descer um pouquinho o flat aqui tem que bater aqui certinho ó somente aqui ó ó tá vendo aqui eu lá tá vendo aqui ó eu acho direitinho ó e para o perfeito direitinho agora a gente vai colocar aqui o flat do sensor com cuidado não pode destruir tá vendo? indução mas sozinho depois nem fala que é mágico o celular move sozinho vamos colar aqui aqui tem uma posição certinha vamos lá é meio chatinho mas no final dá certo pronto encaixou repara direitinho pra ver se tá realmente encaixado porque isso tudo fica por baixo dessa capinha aqui a gente vai levantar ah, outra coisa que eu vou indicar a vocês quando vocês tirarem o dedo soa a mão só a unidade então você pega um cotonetezinho e limpa a lente das câmeras que vai te dar uma imagem bem melhor porque ela transpira então fica limpinho sua lente de novo já que você abriu então a gente vem encaixa aqui de novo com isso aqui pra fora encaixa certinho tá vendo aqui travou sensor no lugar aqui tá travado vamos recolocar o parafuso mas antes vamos dar uma ligada nele pra ver se ele tá ligando mesmo ó já tá com a bateria nova o que aconteceu com a antiga ele chegava nessa tela aqui ele apagava ou ele escurecia e depois ficava preto e não ligava de jeito nenhum ele não carregava o sistema às vezes carregava ficava um minuto desligava de novo telefone muito bom tá recomendo pra vocês esse telefone aqui é top umidigi power 3 show de bola tá vendo aí galera já tá ligado ó bateria funcionando perfeitamente ó 60% tá vendo aí então agora a gente vai desligar pra fechar ele aqui né finalizar isso aqui foi só um teste ó deixa eu botar aqui que esse botão aqui é onde apertar ó tá aqui funcionando então agora a gente vai desligar ele eu só não sei a senha eu não lembro lembrei então vamos desligar e vamos finalizar e você vê bem fácil a troca né então essa aqui realmente bugou agora eu vou fazer o fechamento dele aqui então galera coloquei já os parafusos tá já dei uma limpeza na câmera na parte interna né como eu falei pra vocês a gente deixou bem limpinho por dentro pra poder evitar de mancha na tela agora a gente vai colocar aqui a capa que é bem simples também a gente vai pegar aqui ó sendo que o sensor você tem que manter ele no centro aqui então você vai ter que fazer o que? ajustando o sensor junto com a capa ó vira pra baixo até o sensor casar tá vendo aqui ó casou o sensor travou trava trava vem travando ó confere vê se tá tudo certinho ó tudo travadinho beleza? ó fechadinho como original sem marca tá vendo a gente não destruiu nem as bordas e tem que usar o material certo tem que usar isso aqui uma espátula bem fininha tudo de plástico usa metal apesar de eu ter colocado aquela chave é porque tem uma espatulazinha de metal que vem mas se você puder evitar usar plástico é melhor beleza? vamos ligar galera não esquece de dar o like curtir compartilhar pra ajudar o canal pegue seus vídeos que eu faço pra vocês qualquer dúvida que vocês tiverem só pedir lá no canal que eu faço o vídeo pra vocês tá bom? o canal vai ter vídeo toda semana dois a três vídeos aí e ajuda muito aí só curtida pra o youtube disparar nosso vídeo aí pra ajudar várias pessoas né? todo mundo que tem essa marca aí que eu procurei aí não vi vídeo disso mas pode ser até que tem né? ó vamos ver aqui não lembra a senha aqui valeu galera então ó o celular tá aqui pontinho funcionando tá? bateria 60% totalmente funcional acabou o problema então esse foi o vídeo de hoje não esquece de dar o like ajudar lá compartilhar o canal tá bom? até o próximo vídeo galera fui até o próximo vídeo o perfume tchau 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 Obrigado.